E aí galera que assiste aqui meu canal, tamo aí com mais um vídeo agora pra você conhecer uma cidade que eu visitei na minha volta ao mundo uma cidade não, uma ilha, uma ilha não, um arquipélago que é o arquipélago de Kopipi lá na Tailândia e essa imagem que eu tô te mostrando aí é da famosa praia de Maya Bay uma das praias de uma das ilhas desse arquipélago vamos pra lá então, agora, aqui comigo no canal Cristiano Prata pra começo de conversa, Kopipi, esse ko aí, K-O-H, significa em ita-landês ilha e não é só uma ilha Kopipi, ela é um arquipélago formado por seis ilhas só que apenas uma ilha é habitável, é só uma que tem estrutura que é a famosa Kopipi, é assim que se pronuncia, Pipi e esse arquipélago fica no mar de Andaman que é uma das partes ali à esquerda de quem visita a Tailândia você pode ficar hospedado lá na ilha de Kopipi ou também pode fazer como eu fiz eu fiquei em Aonang Beach, que fica em Crabe e fiz o passeio de um dia inteiro até Kopipi pra conhecer as ilhas e conhecer essas praias lindas que tem a região e pra fazer esse passeio saindo ali de Aonang Beach você pode pagar por uma lancha rápida e aí tem um detalhezinho cada lancha tem um preço, as empresas cobram ali pelo número de motores na lancha então tem lancha pequena com um motor, com dois e com três eu aconselho você pegar a lancha com três motores que são as lanchas maiores e muito mais rápidas pra fazer esse passeio de dia inteiro eu paguei mil bars bar é a moeda tailandesa e é mais ou menos a cotação aí 10 para 1 10 bar, 1 real e ainda tive que pagar um adicional um extra de 400 bars pra poder descer em Bamboo Island que é uma das ilhas do arquipélago de Kopipi e também pra descer em Maya Bay a famosa praia onde o Leonardo DiCaprio filmou o filme A Praia e ó, lotado então se você ficar hospedado em Kopipi vale a pena você chegar lá cedo porque você não vai pegar todos os turistas que chegam em determinados horários lá e lotam a ilha realmente ela é muito procurada e ainda dá pra visitar a Lea Lagoon todas essas atrações ficam em Kopipi Li que é uma das ilhas onde tem os hotéis e as pousadas é Kopipi Dom realmente é muito bonito visitar todas essas ilhas aí parar ali na piscininha natural dar um mergulho muito legal mesmo vale a pena a viagem tem gente até que não gosta tanto não acha lá essas coisas a ilha ali de Kopipi e Maya Bay mas é muito diferente eu fui pros dois lados da Tailândia e achei esse lado muito melhor do que lá o outro lado de Koh Samui Kotal, Kopangã eu achei muito mais bonito muito mais diferente essa região a minha dica eu preferi fazer assim, tá? não quer dizer que você tenha que fazer o mesmo mas eu gostei muito de ter ficado em Aonang Beach porque eu criei uma base ali não precisei pegar o ferry com tanta distância pra ir pras ilhas e pude fazer os passeios diários pras ilhas que eu queria dali dá pra pegar um long tail que é esse barquinho motorizado um barquinho de madeira pequenininho até Raleigh Beach você paga 200 bars o equivalente a 20 reais e aí você pode pegar um pra ir e um pra voltar a qualquer hora do dia você pode pegar essa ida e volta por 200 bars tem também uma ilha linda que vale muito a pena a visita que é a ilha de Hong Island vale muito a pena de repente você fechar um barquinho eu e a Luisa fechamos com mais dois casais de brasileiros que a gente conheceu lá a gente fechou um long tail um barquinho desses de forma particular pagamos muito mais barato e fizemos no nosso tempo então conheça as pessoas lá pra fechar um barquinho particular porque vale muito a pena essa ida a Hong Island essa day trip de Hong Island a gente pagou 3 mil bars pelo long tail de forma particular e mais 300 bars por pessoa pra poder descer na ilha ele sempre cobra um adicional pra quando chega na ilha pagar lá na hora esse barquinho caberiam até 10 pessoas a gente foi em 6 pessoas e foi super tranquilo não saiu tão baratinho assim mas valeu a pena porque a gente ficou com um barco só pra gente e uma dica pra você que quer ficar hospedado em Aonang Beach ali na região de Krab eu fiquei no Pum City Hotel é um hotel muito bom os quartos são excelentes mas ele fica um pouquinho distante da praia a minha sorte é que eles ofereciam um tuk-tuk pra fazer o transfer até a praia de forma gratuita não pagava nada mas também tinha só em alguns horários do dia se não pegasse esses transfers na hora certa lá na hora que eles marcavam tinha que pagar um pouquinho sempre pra ir ao hotel então não compensou tanto por conta disso mas o hotel foi muito bom quarto excelente café da manhã ótimo muito bom ter ficado ali em Aonang porque dali eu pude sair pra Hong Island pra Riley Beach pra Copipi pra fazer outros passeios de um dia inteiro mas aí vai da sua escolha e quanto tempo você tem disponível pra ficar ali na região eu não tinha muitos dias e aí eu quis evitar esse transfer esses deslocamentos meio demorados pra ficar só em Aonang Beach e fazer os passeios de um dia inteiro com as empresas ali acabei economizando e deixei de lado um pouco todo o trabalho ali de levar mala coloca no ferro anda pra lá anda pra cá fiquei um pouco mais tranquilo mas eu tinha poucos dias mas se você tem alguns dias sobrando ou quer passar uns dias longos aí nessa região eu acho que vale a pena sim passar algumas noites lá em Copipi Dom lembrando que essa é a única ilha que tem hospedagem a única ilha com estrutura no arquipélago de Copipi e aí você vai lá em Maya Bay bem cedinho pra não pegar aquela multidão de turistas que chega logo no meio da manhã e aí gostou de conhecer um pouquinho aí do arquipélago de Copipi e também da praia de Maya Bay a famosa praia de Maya Bay na Tailândia eu gostei demais também tenho certeza que você vai adorar na sua próxima viagem só lembra de conferir os links que eu tô deixando aqui na descrição desse vídeo de hoje pra você ver uma opção de hotel pra você ter também uma empresa pra fazer esses passeios aí de speedboat que são as lanchas super rápidas só lembrando que esses passeios estão inclusos aí o almoço bebida suco tudo ali na lancha e você vai parando nas ilhas e tem que pagar um adicional dependendo de cada ilha ó dica boa vale muito a pena fazer essa viagem eu tô querendo ir pra lá de novo que tal a gente ir junto pra lá vamos começar aqui pelo vídeo depois a gente vai mesmo de verdade de novo lá pra ilha de copipi ilha de copipi não pipi island porque co já significa ilha opa ainda não se você ainda não se inscreveu no canal ó é só clicar aqui pra se inscrever agora aproveita e vê também os vídeos que eu tô deixando aqui dos dias anteriores se você ainda não viu o vídeo 32 que tem 30 cidades pra você descobrir lá dá um pulo agora também te espero então amanhã pra contar mais uma experiência da minha volta ao mundo até já até amanhã um abraço tchau 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 tchau